Meu nome é Jefferson, sou da Paraíba e espero que a conferência venha a ser muito gratificante e que a gente venha a sair daqui com várias propostas aprovadas para melhorar a vida de adolescentes quilombolas, LGBTs, de todas as instâncias para que a vida do adolescente brasileiro venha a mudar e que venha a acontecer os direitos, venha a ser garantidos, cada um deles que seja mudado e que daqui eu me sinto honrado de estar representando o meu estado estar representando o meu município e estar representando o meu país nessa conferência onde muitos acham que adolescente só serve para estar roubando só serve para estar se prostituindo, mas não, adolescente sim, briga, luta pelos seus direitos e esses direitos têm que ser cumpridos então é isso que eu espero dessa conferência, que ela venha a ser gratificante e tudo que for aprovado aqui venha a ser cumprido